Fala, galera do Family Plays, beleza? Hoje nós estamos aqui pra fazer o que, Rodrigo? Mega fã, óbvio. Mega fã, óbvio. 2.143. São muitos estágios e nós estamos no 455. É corrida? Não. Não é corrida? Oi, já morri duas vezes, já. Eu morri uma. Nós estamos no nível 455. Esse é um jogo... Ai, que difícil. Que a gente já vem jogando há um tempinho. Um tempão, né, na verdade. É, né, também. Será que um dia a gente vai conseguir dar final nesse jogo? Ah, porque agora é 2.143. Olha, olha ali. O quê? Está botando, ó. Hã? Ali, ó. Uma porta? E um portal ali. Eu tenho, gente. Eu não quero cair desse lugar. Se você cair. Eu vou ficar triste. Se eu te empurrasse. Eu ia ficar muito triste. Na verdade, mãe, a gente está... Mãe, você não pegou o checkpoint daqui? Não? Não. Ai, então eu não posso cair. Eu vou pegar desse aqui. Peguei aqui. Tá, mas espera. Não. Ah, mãe, olha onde eu caí. Ah, aí você vai ter que se jogar para voltar ali no checkpoint. Sim, fazer tudo de novo, né, gente? Não, né, gente? Mãe, espera. Eu quero ir na frente. Deixa eu ver que nível que eu estou. Eu não. Aí depois você chega em algum lugar que eu fico enroscada, você vai embora. Tipo essa torre aqui, ó. Eu sempre fico enroscada nessas torres aqui. Por favor. Não, já já você me alcança. Mas você já está no final da torre. Vai. Ih, espera. Vem. E agora? Eu achei que fosse aquelas falsas, sabe? Que você... Se você não pular na certa, você cai. Você caiu? Eu ca... Eu caí, eu caí. Hugo, muito doidão. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Nossa, se fosse corrida, eu ia estar muito melhor, hein? Não tem nada, eu só estou um na sua frente. Eu achei que eu estava bem mais na sua frente. É porque quando eu estava voando, eu bati no checkpoint. Eu estou cortando o caminho. Você está conseguindo cortar o caminho? Eu estou, olha, olha, o jeito que você corta, põe, põe, põe. Está vendo? Eu não falei que logo você me alcançava. Falei que logo você me alcançava. Não morri nenhuma vez nesse. Vai. Olha lá, já até passou de mim. Ai, caí. Ui, agora, calma. Aí. Você é que passou de mim. Ui, quase caí. Nossa, será que dá para pular para cá? Yes! Ah, eu também. Ah, já caiu! Eu me matou. Espera aí, eu estou voltando para trás? O que eu fiz aqui? Como você está na minha frente? Não, mãe. Você está indo certo. Ué, mas... Ai, caí! Não, eu deixei de pegar o check point. Gente! Ah, não! Não acredito! Renata! Ai, foi. Mãe, estou com o cara. Ai, estou chegando. Mãe, é o rosa, é o rosa. É o rosa, tá? É o rosa o quê, menino? É porque os outros são invisíveis. Daí não dá para passar. Ah, por isso que eu caí. Sim, daí o rosa é o certo. Olha, aqui tem um check point, olha. Olha, verde, verde. Ai, caí! Mãe, me espera porque eu estou bugado. É o amarelo agora. Mãe, me espera, eu estou bugado. Por que eu não estou conseguindo pular lá em cima? Aí, foi. É o verde. E agora, qual que é? É o verde, né? Não. É o amarelo. Ai, eu buguei. Olha eu aí. Reinicia aqui, olha. Ah, eu vou ter que reiniciar. Não acredito. Tá, calma. É o verde. É o azul, é o azul. Ai, gente, meu Deus, eu não ganho. Que saco. Ai, caí. Ai, mãe, me espera. Tá bem bugado esse jogo hoje, né? Não vamos mais gravar na caçada, não. O bruxo amaldiçoou ele. É amaldiçoado. Ai, que difícil. Esse é difícil. Só morri uma vez naquele. Acei. Concentração. Concentração. Passei. Ai. Ai, caí. Ué, onde que eu caí? A mãe jogou no portal. Você chegou no portal? Sim, depois desceu o portalzão aqui, olha. Ai, tô chegando. Aqui, ó. Vamos entrar. Entrei. Entramos. 490. Calma aí, mãe. Me espera aí. Me espera. Tem como voltar? Não. Ah, não. Bem, bem. Vai. Nossa, que difícil. Tô tentando de assim, olha. Consegui. Não, consegui nada. Tem que ser do jeito certo. O que? Consegui. Gente, mãe. Como você conseguiu? Ai, eu fui pulando reto aí. Pulei reto. Reto. Reto, mas... Sem encostar dos lados. É impossível não encostar dos lados. Três horas depois. Aleluia. Ai, ai, ai. Tem um verde. Como eu morri? Ué, eu não tenho que entender. Vai pegar. Ué, mas por que eu tô voltando? Ah, vai pegar o azul escuro. Como ela pisou no azul claro e não voltou? Não sei. Mas se não é, eu tô roubando e a mãe não roubando. O jogo tá roubando pra mim? Sim, eu vou te banir. Vai denunciar. Cai. Você vai denunciar a sua mamãe? Eu vou. Sem encostar no azul claro e não volta. Ai, cai. Gente, ó. Fica de prova. Ó. Não tô descontando. Nesse, você encostou sim. Esse daí eu também morri. Uma vez. É impossível. Eita, aqui eu morri também. Nossa, que difícil. Fixi. Ei, batei. Oh, cheguei em um aqui que eu tô morrendo toda hora. Qual? Ah, esse aqui. Eu vou passar esse. Morreu? Ai, tô tentando ir devagarzinho. Ah, morri. Ai, 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 ai. Ah, mãe. Olha lá, tá vendo? Quer que eu te espere? Eu vou te banir do Roblox. Mãe, quer que eu te espere? Pode ir. Pode ser? Já cheguei, hein? Vai na frente pra não ficar... Ai, morri. 7 points. Eu morri de novo. É, mãe. Estou aqui. Estou te esperando bem aqui. Nossa, você chegou no nível 500. 500. Verdade? É. 500. Onde você sabe? Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou dar 500. Ah, esse aqui é o vermelho. Ah, quem que vai por aqui? Ninguém, né? Ninguém. Nossa, que difícil. Tem que ser bem... Ele era cuca pra ir... Ai! Quase caí. Ai, caí. Nossa, é muito difícil. Porque nem aquele espalhinho amarelo. Ai, ai, quase. É que nem aquele do amarelo, né? É. Só que o dos amarelo é um pouquinho mais fácil. Ai. Ai, eu vou te banir. Por quê? Você passou. Ué, eu passei porque eu consegui passar. Mas é impossível. Não é, não. Ah, não é super. Então, como você passou? Ué, passando. Justamente. Eu passei porque é possível. Eu passei porque eu tô aqui até agora. Ué, gente. Pode ir assim, ó. Ai, caí. Aê. Cai. Ai, caí de novo. Vamos até o 510? 510? Uhum. Não é só isso? Ué, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Pode ser 520? Tudo bem, vai. Me espera. Tá, assim que terminar esse aqui, eu te espero. Esse aqui é fácil. Beleza, tô te esperando. Esse também é fácil. Tá. Ah, é facinho esse. Aí, esse é chato. Esse é um donut. Não é. Parece um anel de cebola. Não parece anéis de cebola? Parece. Só que anéis de cebola são umas bolinhas brancas que é o sal, né? O sal? É. Porque não tem. Não, tem uma massa. Meu Deus, quantas bolinhas, ó. Será que esse aqui também tem portal no final? Olha. Deve ter. Vai, continua. Isso aqui não é fácil. É, tem que ir devagar nesse. Não pode ter pressa. Olha, eu tô quase acabando esse. Tem que ter paciência. Aí, depois desse é fácil. Esse é facinho. Ou é um balde? É, pois é. É um balde pra pôr pipoca. Esse é fácil. Você caiu? Eu caí. Eu caí. Esse é fácil, Rodrigo. Você tá em qual fase? Aqui, na sua frente. Ui, queijo. Eu gosto de queijo. Gote queijo. Ali, ó. Onde a gente passou. Onde a gente passou. Lá, a gente tá quinhentos e nove. Quinhentos e dez. Ai, caí. Quinhentos e onze. Cai. No próximo dia vai ser corrida. Tá bom? Na próxima vai ser corrida? Ai, morri. É, no próximo dia vai ser corrida. Ui, vai ver o quê? Ai. Nossa, que difícil. Nossa, que difícil. Hum, hum. Eu tô percebendo que cada mais fase, tipo quinhentos e vinte, tipo quinhentos e doze, que a gente tá mais difícil praticando. Nossa, Rodrigo. Mãe, você percebeu que quanto mais a gente andar, mais difícil vai ficar? Percebi. É, daqui era... Você conseguiu passar? Mãe, uma vez minha... Quando eu e o pai e o pai tava gravando um vídeo do escape do noob, o pai e o Hugo ficou preso aqui, olha. E eu, olha. Escuta, você conseguiu passar dessa aqui? Consegui? Quer ajuda? Não, pode deixar. Mãe, eu te... Não, vai... Mãe, vai de frente mesmo, é mais fácil. Ai, eu não acho. Eu passei como frente. Tô vendo, mãe. Tô vendo você aqui, ó. Vai, mãe. Esse é o último. Boa. 513. Eu também. Ai. Mas você percebeu que nós dois tá em primeiro? Pois é, não é? Nós temos os... Ai, morri. Jogadores mais... Ai, esse é chato? Foi. Me espera. Ai. Tô te esperando. Qual? Esse do branco? É. Esse é chato? Ah. Prendi agora. É, eu também achei que eu tinha que desviar do laranja, mas não é. Uh, já pulei. Eu pulei daquele ali, ó. Ai. Eu tô azul, filho. Eu não sei de errado. Ah, daqui é por aqui, ó. Ah, mãe. Tô no 519. Então, esse... Cheguei no dia 20. Ah, mãe. Ou se você quiser, dá pra parar no próximo, ó. Porque daqui é facinho. Quer já parar pro próximo? Porque daqui é facinho. Você quer? O Rodrigo nunca quer parar de jogar, gente. Ah. Vamos parar só lá pro próximo. O Rodrigo nunca quer parar de jogar. Chegamos. Brincadeira, brincadeira. Desce daí. Agora! Então foi isso, não é mesmo, Rodrigo? Sim. Deixa o like, se inscreve no canal. Mãe, antes disso, deixa eu provar se o pão do céu é bom. Ai, não gostei. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!